Galera, beleza? São 10 e 10 da manhã Tamo aqui já na cidade de Caruaru, Pernambuco Vamo chegando aí praticamente, tamo passando Como é de praxe Cadê a galera que fica me provocando quando eu tô lá pro sul? Pô, você não veio pra cá Não veio pro nordeste Sumiu todo mundo aí, ó Tá cheio de gente aí que fica me provocando aí no face aí Dizendo que eu não veio pra cá pro nordeste Tô aí no Pernambuco, Caruaru, não aparece nenhum, rapaz Hoje é dia 27 de fevereiro de 2015 São 10 e 10 da manhã Temperatura de 25 graus, sexta-feira Covento relativo Vamo passar aí a cidade de Caruaru Vou deixar o registro aí Pra galera aí Um abraço pessoal tudo aí Caruaru, Carpina Jagoatã, do Guararape Santo Antão Recife Lagarto Maceió Sergipe Sergipe é capital do caminhão, hein? Capital do caminhão É isso que falaram pra mim, parece Lá de Itabaiana Pessoal de Itabaiana, lá tem caminhão, hein? Um lugar pra ter 1620 lá, hein? Aqueles Mercedes 1620, o que mais tem lá é Itabaiana Só gosto daquele caminhão Lagarto do Maceió Aracaju Pessoal da Abreu e Lima Igaraçu e Itabaracá Um salve aí pra galera Passando aqui por Caruaru, no Pernambuco Como toda cidadezinha um pouco maior aí Quem tá sempre ligadão Porque Já viu, né? Onde rola Tem gente boa, tem gente ruim também no meio Então eu quero ficar muito agradecido Pra toda galera daí da região aí do Nordeste Estão aí Vamos passando aí Eu acho que na volta eu vou pela 101 Vamos ver como é que vai ficar lá Eu vou ter que abastecer lá em escada Vou ter que ir lá de qualquer jeito Eu tô com meio tanque Tenho que ir lá em Goiana E vou voltar É pra dar Porque já com meio tanque aqui eu rodei quase 700 e... 600 e poucos quilômetros Dá pra dar Aonde tem 1620? Eu duvi que o meu é Itabaiana Arco verde Tá bem É um abraço também pro pessoal de Arco Verde Fica próximo aqui Caruaru Caruaru é uma cidade importantíssima aí do estado do Pernambuco A economia local, economia estadual É uma cidade grande, viu? Ela não é assim tão montada, mas ela é bem em extensão Aí arruma bezerro, escravatar, recife É pra frente aí Devagarinho, cheio de lombada pra não estragar a carga Tô com bastante vídeo aí Não dá pra postar tudo aí, galera Aí vai ficar meio atravessado os vídeos aí Tem vídeo já de dois, três dias aí E não deu pra postar Um abraço, galera Vamos só deixar aí o registro aí Que nós passamos aqui em Caruaru também, hein Tudo de bom aí pra galera aí O pessoal que tava por aí sumiu todo mundo Vamos ver o que que dá pra frente aí Um abraço, galera Um abraço, galera